Vamos aos memes do Discord? Estou na casa da dona Florenda e vou trazer tudo pra fora. A dona Florenda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta. Ai, gatinho, gatinho fofo, gatinho fofo. Procura-se pessoas que já tiveram o famoso rádio relógio dos anos 90. Não, eu nunca tive um desse, chat. Não, não. Era chato esse alarme, velho, meu Deus. Pensamento do dia. Se a gente morre, a vida acaba. Ah, é verdade. Mas, mas, às vezes você tá jogando um jogo que você tem várias vidas. Daí você morre, mas a vida continua. E aí? Ande voando no Florenda. Cara, tem os bichos que é muito bizarro no Pokémon mesmo, velho. De tu andar, velho. É muito bizarro. E daí tem os bichos que tu olha... Ah, esse daí poderia voar. E daí ele não voa. Ah. Come back here, right now. Get over here. Listen. O jogador de Souls Like Mad, tá ligado? Desce, 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 desce. Ai. Tava vindo gravar um vídeo na hora do almoço. Aproveitei e peguei essas moedas aqui pra comprar um docinho ali no restaurante. Tem ali na esquina. Tá. Aí na hora que eu tava virando ali, eu tropecei. Eu tropecei e voou todas as... Aí o cara falou pra mim. Ô, presta atenção aí, ô Sonic. Sonic? Ah, porque ele deixou as bandas cair. Porque ele deixou as bandas cair. Desculpa, essa eu demorei uns segundinhos ali pra pegar. Ah, não, mano. Por que que isso é engraçado? Ah, muito bom. Ah. Fone vegano para ouvir uma salsa. Ou música raiz. Como diz... Com o volume no talo. Ah. Ai, mano. Tá certo. Mãe, foi boa. Foi boa. Esse meme aqui, a Ayriss deve gostar, né? A Ayriss, aposto que deve gostar desse meme aqui. E foi aprovado pela Ayriss. 10 barra 10 ouviria de novo? Quer dizer, veria de novo. Ha, ha, ha. Então quer dizer que você conseguiu assustar o Telquen? Hã? Desculpe, eu não falo língua de... Não, foi mal. Poderia falar português? Você vai chorar? Já está sentindo falta dele? Você está chorando? Ah, eu vou chorar sim, moça. Eu vou chorar. Quem sabe as minhas lágrimas te mantêm viva, fora da água. Piranha. Nossa, mano. Cara, o Dante é demais, mano. Meu Deus. Piranha. Piranha é um peixe, chate. Piranha é um peixe. Finalmente, eu terminei o meu mestrado e doutorado em Biologia. Agora eu vou usar meus vários conhecimentos científicos para fazer vídeos por YouTube. Imaginando como seria a luta de um leão versus cem papagaios. Um tamanduá versus um estudante de direito. E uma girafa amazonense versus um pitbull e uma anita. É. 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 Ok. Faz sentido. Vocês querem que eu faça vídeo assim também, chate? Quem vocês acham que ganhariam? Um leão ou cem papagaios? Cem papagaios? Cem paraguaios? Não, mano. Aí é outra coisa. Você quer mil reais ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais? Como assim? O garoto foi esperto, mano. Não, os caras realmente esperavam que o cara fosse falar que era uma foto com raça negra, assim. É só porque criança acha que é burro? Não consigo ir ali. Tá, ele envelheceu, chate. Ele envelheceu. O tempo vem para todos. O tempo vem para todos. Muito bom. Perfeito. Ô, perfeito, velho. Muito bom. Sempre bom. Cara, os gatos às vezes eles se desesperam de uma maneira, né? Eu reclamo constantemente que não tenho namorada. Meus amigos, me fala para dar em cima de uma garota. Também eu. Não. Assim, mano. Só porque eu quero uma namorada, eu tenho que conhecer pessoas novas, eu tenho que falar com uma pessoa e dar em cima dela e... Não. Só porque eu quero uma namorada? Não. Não. Fogo, fogo. Não é muito efetivo. Veneno, veneno. Não é muito efetivo. Dragão. Isso é perfeito, mano. Cara, dragão é muito assim, mano. Muito bom. Ah, muito bom. O que tem? Não entendi. Não entendi, meu amigo. Não vejo nada de errado aqui. É só porque a pessoa que fez essa árvore filogenética aqui, resumiu todos os cordados terrestres com o ser humano aqui, tá ligado? Só que aqui a gente vai ter todos os anfíbios, os répteis e os mamíferos, tá ligado? Tudo no mesmo ramo aqui. Mas tá certo. Ó, inclusive, tá vendo aqui, gente, ó? A gente tem os grupos de peixe aqui, ó. Sabe aquele meme, Somos Todos Peixes? Essa imagem é ótima pra mostrar isso, tá? Porque, ó, a gente tem aqui os peixes, certo? Isso aqui são coisas que a gente chama de peixe, né? Então a gente chama esses animais aqui de peixe. Só que, pra ser um grupo filogenético verdadeiro, ele tem que ser monofilético. Pra ser monofilético, todos os descendentes do ancestral mais em comum tem que estar incluso, certo? Então, se a gente considerar o grupo de peixes que engloba esses quatro grupos aqui, qual que é o ancestral em comum de todos os quatro? É esse aqui. Esse aqui é o ancestral em comum de todos os quatro. Só que, desse ancestral em comum, a gente tem um descendente que tá fora do grupo. Que são todos os outros animais vertebrados, tá ligado? Então, pra você chamar peixe como um grupo verdadeiro, você tem que incluir todos os animais vertebrados. Todos. É tudo peixe. Então, você não pode considerar peixe como um grupo verdadeiro, a não ser que você também chame você mesmo de peixe. Entenderam? Entenderam? Sapo te passa cenzão no sigilo. Aceitas? Por que que ele tá me passando sigilo? Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Por que que ele não pode me dar abertamente? Por que que no sigilo? Mas eu aceito. Mas eu aceito. Ai, meu Deus. Coisa mais fofa. Vivo de popota, amor. Quem diria que quando ele ficar grande, ele pode te acabar com uma mordida. Ai, que coisa mais fofa. Cara, é pior que o filhotinho é muito fofinho, mano. Ó, a bocarra. A bocarra. Ele não tem nem dente ainda, chat. Por enquanto, a mordida é fofa. Por enquanto, a mordida é fofa. Deixa ele crescer pra ver se continua sendo fofo. A coruja virando pra trás. É sério? Que tu quer que eu lute contra isso, pô? Porque tem vezes que realmente, né? Tu manda os bichos, né? Eles... Não, agora que eu vi o nível... Esse Harald é nível 7. O Groundon é nível, tipo, não sei, 66? É sério, Márcia. O filme é muito bom. Vou ver o livro agora. Aquelas coisas lá fora não são dinossauros. O livro do Jurassic Park recomendo muito. O livro é um thriller muito bom. É um suspense muito bom, tá? É muito bom. Ele, tipo, tem os momentos de tensão, de medo, assim, ó. É bem interessante. Eu recomendo bastante o livro, tá? O livro dá mais medo. Verdade. O final, ó. O final... Não deem spoiler aí, porque... Eu sei que tem gente que vai acabar lendo por causa da minha indicação, então eu não vou falar. Mas o final do primeiro livro acontece uma coisa muito legal, velho. É... Então, o meme é aqui, né? Dinossauro vira óleo. O petróleo, né? Vira plástico. O plástico vira dinossauro. Posso estragar de novo um pouquinho pra vocês, chat? Isso do dinossauro virar petróleo é mito, chat. Dinossauro não vira petróleo. Porque, pensa assim, a quantidade, né, de matéria orgânica que precisam se acumular no mesmo lugar pra você transformar, né, pra matéria orgânica formar o petróleo é uma quantidade muito grande. E as condições são muito específicas, tá ligado? Então, o petróleo, na maior parte dos casos, são plantas e cianobactérias e algas. Por isso que tem bastante, inclusive, no mar, né? As cianobactérias e essas plantinhas, elas se acumulam no fundo do mar e daí elas vão se formar, né, vai tendo as formações e daí vai formar o petróleo. Então, assim, ó, eu não vou dizer que é impossível, porque um petróleo pode, sei lá, ser soterrado com um monte de planta lá e daí virar um petróleo. Pode, pode. Só que o principal do petróleo, tá, é planta, é matéria vegetal. Matéria vegetal, tá? Dinossauro, ele não vai formar petróleo, não. Não. Exatamente, então, por mais engraçado que seja esse meme, ele não é, ele não é real, ele não é real, não é real. Ó, aqui já tá um pouquinho, aqui já tá um pouco mais certo. Então, dinossauros viraram galinhas, que na verdade galinhas também são dinossauros, pra virar carne, pra virar os dinossauros de Nugget de novo. Daí já tá um pouquinho mais, aqui faz sentido. Só lembrando que os dinossauros não viraram galinha, né? Um T-Rex não virou uma galinha, né? Um dinossauro que vivia na época do T-Rex, evoluiu, sobreviveu, evoluiu e virou galinha. Não é o mesmo, não é o mesmo. Aqui nós temos dinossauros não avianos, e aqui nós temos um dinossauro aviano. Então, esses dinossauros aqui, esses três aqui, não viraram galinha. Esses três aqui, eles têm uma linha evolutiva diferente, tá? Mas, é tudo dinossauro aqui, é tudo dinossauro. Fui tapeada pelo Mingau. Não. Quer apanhar? Quer papar? Sim. Quer papar? Quer apanhar? Não. Só papar. Quer papar? Sim. Quer papar? Eu quero. Quer papar? Vai apanhar. Vai apanhar. Não sei fácil, hein? Por que você fez isso? Mas o que ensinaram pro passarinho, mano? Porque isso aí, ele não aprendeu sozinho, não. Ele foi ensinado. Ele foi ensinado. O tipo de coisa que os donos ensinam pros passarinhos, mano. Passarinho safado. Pássaro, ele é a reflexão do dono. Se o pássaro xinga, é porque o dono xinga pro pássaro, ou perto do pássaro, entendeu? Se o pássaro tá batendo, ele tá falando, vai apanhar? Ah, é porque ele aprendeu isso de algum lugar. Ele aprendeu isso de algum lugar. E o último aqui. Eu vou chamar a atenção das pássaro. Não se preocupa. Eu vou cuidar de tudo. Agora acha que ele ali... Rapaz, ele tá sem zap. Opa! Boa edição de luta. Boa edição de luta. Ok. Opa! Esses foram os memes do Discord. Se querem mais memes do Discord, mandem no Discord. O Discord, ele está na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. E você pode mandar aqui. Só que tem que seguir as regrinhas aqui, ó. Tem que seguir as regrinhas aqui, ó. Porque, né, a qualidade do memes do Discord, ela depende diretamente de vocês, né? Se vocês não mandam meme bom, memes do Discord não fica bom, né? Então, é aquele clássico, vocês têm que fazer o conteúdo pra mim, entendeu? Então, vocês têm que mandar meme bom lá pra mim pra eu fazer o conteúdo, entenderam? É isso.